A gente caiu nessa rua Dá pra pegar top 1 tranquilo? Tranquilo eu acho que é uma palavra muito forte Quanto falta pro top 1? Falta muito, velho O cara que tá no top 1 tem 1500 pontos, eu acho Falta muito E eu tava com 1100 pontos, só que eu caí Perdi muito jogo, daqui a pouco o team cai, né Tá na Coreia Eu não tenho preferência pela build não O Kelvin depende do jogo Se meu time tiver mais a D eu faço a K e a P Se meu time tiver mais a P eu faço a K e a D Música de motel Tô em busca de uma playlist boa aqui Mas só tem a maioria dessas músicas assim, cara Meio tristezinha, lo-fi Olha o nome dessa playlist Sad songs for lonely people Músicas tristes para pessoas solitárias Beleza, pô Quero ouvir isso O título da outra aqui Uma da madrugada e eu ainda sinto saudade de você Ainda sinto falta de você Sozinho Sozinho Comigo mesmo Eu ainda sonho contigo Eu nunca vou te esquecer Ah, pelo amor de Deus, cara Não, eu não, é justamente o contrário Eu não quero essas playlists Se for Jin e Mago Bot Meu jungler não gankar Eu tenho um fucking trash comigo Esse aqui eu vou com a Kaiça Bumblebee Bumblebee, 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 Bumblebee Most Epic Anime Mix Battle Anime OST Música de batalha Tem a Mikasa aqui de Wallpaper Eu tenho potencial Essa música de Shingeki Inclusive Essa música da Star Guardian nova Da nova animação Foi feita por um Pelo compositor da Da música de Shingeki, que é o La Kill Por isso que eu achei muito parecida a música Na hora que eu comecei a ouvir Tipo a mulher cantando O tipo da batida Oh, pera Isso daqui é Shingeki, pô É full Shingeki Que mentira Mentira Minha Lorde ficou muito tempo ali, cara Já até que tá acelerado Mas não tem muito que eu posso fazer Vamos ver pra onde o Dragajú foi Esse jogo eu vou fazer AP, cara Coitado Vai nem andar Opa Suave Sua skin do Jin é muito feia Você acha? Eu acho da hora até Sacanagem Pera, eles não tão jogando mais, velho Usa Só puxar vou frizzar não Ultra 3 Hard Mode eu teria frizzado O que é, J*****? Ih, o play foi essa. Tentativa de play foi essa, não entendi. Cara, foi a primeira vez que o Yasuo morreu. Pro tanto de play que tentaram dar nele, tá que ele tá de boa. Ficar atrás pra ele é diminuir a vitória. Poli sola aquilo. Sola com uma mão só. Já pegaram o Herald. Trash safado, velho. O cara é rato! Ele vai se matar na parede. Ah, não, amigo meu. Se eu pegar essa lanterna, a play ia ser muito boa. Não consegui clicar, velho. Nem flechar a doer dela. Flash caminha. Pelo menos quem me matou foi a Karma, tá ligado? Ok. Não tem vontade de fazer um bootcamp igual eu tinha que fazer? Vontade, obviamente, eu tenho. Só não tô disposto a gastar grana. Pelo menos não por agora. Porque né, bootcamp não é de graça. E eu não sou milionário também. O cara vai continuar top bot e levar tudo. É, eu também acho que não vale a pena levar a bagulho agora. Isso aqui talvez seja over, velho. Pegamos bastante coisa já. Tem problema os caras ficarem com dragzinho. Camille pelo mid, tô sem flash. Vou nem pegar seu efeito. Sem handball, tá no DIN. Isso não teria ido. Tempo roubado aí. Fidado. Prolei muito nessa porra, velho. Eu dei um miscreek e fui muito pra frente. Jogo bem, azou aí, caralho. Sem medo. Agora a parte que eu sempre demoro de cais. De tacar a puta da gota. Esse trash é muito bom. Holy shit, velho. Só que ali tá só lá no drag. Mano, a gente não demorou nem a primeira torre ainda. Top. Ah, o Yasun não vai ficar contra... Não vai aguentar ficar contra a Camille. Ele tomou uma pernada dela ali. Então temos montanha, mas a gente faz isso aqui. Segundo de fogo deles. Nem vi como o engage do Lee foi, mas foi bom. E aí... E aí... E aí... E aí... GG, mothafucka Nossa, o Jado demorou mais tempo que o normal, olha o que é isso O Flashão jogou nice esse game Ele deu uns ragezinhos chatos, mas jogou bem Nem foi top damage, foi a Zoe A Zoe jogou bem também Apesar do Komeu se conturbado Deixa ficar do Komeu Vou dizer o relator Vou dizer o rei